O vídeo de hoje, ó, vou tá mostrando como fazer a configuração desses controles da New, da Garen, tá? Tanto na placa Fit da Garen, com a placa Wave da Garen e a placa TSA da Garen original, tá? Então vamos começar pela essa Wave aqui, ó, ou pela Fit. Não tem segredo, ó, já tá programado, vou apagar a memória aqui, só pra gente acende, segura apertado, piscou várias vezes, apagou. Então vamos lá, pode ver que não tá funcionando, ó, vou programar ele agora. Eu vou apertar o botão chamado TX, ó, apertei, acendeu, eu vou segurar apertado. A luzinha piscou, você vem aqui e confirma, tá? Você vai no outro botão, ó, aperta pra confirmar, tá? Se quiser programar nesse, ó, você programa também, tá, ó, os três botões, tá? Só que agora você tem que apertar pra luzinha apagar. Apagou, você vem aqui, ó. Ó, os três botões entrados na programação, tá? Vamos na outra placa agora, a placa Wave. Placa Wave é o seguinte, ó, mesma coisa, procurar o botão TX, ó. O botão TX tá ali, ó, primeiro aqui em cima. TX. A gente vai apertar, a luzinha acendeu, você vai apertar, o botão tá piscando, aí você vem e aperta pra confirmar. Tá piscando, você vem e aperta pra confirmar. Se quiser configurar nesse, programa, tá? Aperta pra confirmar, tá? Agora você vai ter que apertar pra apagar, ó. Apagou. Funcionando, tá, ó. Os três botões eu já coloquei, tá bom? Bora, gente, vai no... Deixa eu ver essa, não. Esse controle aqui. Vamos programar na placa TSI da Gary. Aqui na lateral, ó, ela tem um botão chamado Inter. Você vai apertar aqui, ó. Vai apertando TX, você aperta de novo. Cadastrar controle. Acionar TX, ó. Aí você vem aqui, ó. Aciona. A luzinha lá tá piscando, tá? Aí você vem e aperta aqui, ó. Pra confirmar. Você vem aqui, aperta o outro. Cadastrar TX novamente. Você vem aqui, ó. Aperta. Confirmar. TX. Aí eu confirmei, ó. Tá? TX gravado. Agora vamos cadastrar mais um. Cadastrar TX, ó. Eu vou apertar o outro botão. Cadastrar TX, tá? Eu venho e aperto o Enter. Cadastrei os três, tá? Saí. Eu vou segurar o Enter aqui até ele sair da programação. Tá? Deixa eu apertar de novo aqui. Cadastrar TX. Saí. Segurar apertado aqui. Saiu, tá vendo? Não vai, não. Então vamos testar, ver se ela vai funcionando. Beleza? Essa máquina aqui é daí, ó. Ela tem trava. Funcionando. Essa é a mais top de todas aí. Temos esse outro aqui descendo. Tá? Esse outro aqui subindo. Tá? Vamos nessa daqui. Descendo. Vamos nesse subindo. Vamos com as três programadas aí. Fechou? Controle New. Os melhores do mercado aí. Tá? Fácil. A programação aí. Tá joia? Se inscreva no canal.